Fala rapaziada, aqui é o Furusei que vem me trazendo aqui pra vocês Mais novidade ainda é do Proto Boost Sistema Molde, beleza? Então galera, desde o começo do vídeo já peço pra vocês deixarem seu like E inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo Então galera, a novidade do vídeo de hoje é sobre esse... Se eu não me engano é o Neobus, né? 2006 ou é 2004, sei não Não sei muito, né? De ônibus, mas beleza Então galera, esse ônibus foto tá vindo, né? Para o sistema mod de PC e talvez Android Bom galera, eu vou ler aqui o bagulho pra vocês, beleza? Rodas, filas, volante, também Só falta corrigir esses bugs de textura Que apesar de associados no modelo ainda ficam assim Passar pra segunda foto, né? Som do 17230, pra quem não sabe Se eu não me engano vai ser Volkswagen, né? Em teste, logo logo será liberado antes Que pergunte se tá pronto Olha o vídeo e será E será público Público para Android PC Ah galera, vai ser público, né? Não vai ser pago não, que bom, né? Bom galera, a novidade do vídeo foi essa Se gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal E ative o sininho das notificações Só pra não perder mais nenhum vídeo Falou Se der, eu posto esse vídeo aqui no canal Que ele postou lá no Facebook, beleza? Tchau 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 Tchau